O Dia Internacional do Idoso, data instituída pela ONU para incentivar medidas de proteção a pessoas com mais de 60 anos, foi comemorado no último sábado, 1º de outubro. A Câmara de Vereadores tem aprovado inúmeras leis de apoio a essa faixa etária, como a implantação de programas de alfabetização digital e de orientação contra golpes. Aqui no Rio, um projeto contra o isolamento une a socialização de idosos aos benefícios físicos e mentais da dança. A dança sênior é uma alternativa de estimulação, incentivo ao desenvolvimento da coordenação motora, dos movimentos laterais, do equilíbrio, concentração e raciocínio. Uma receita perfeita para quem já passou dos 60 anos e precisa de interação social. Delminda Jacomo, idealizadora e coordenadora do projeto Dance Comigo, é testemunha dos benefícios. As pessoas, quando começam o Dance Comigo, elas ficam muito mais alegres, mais estimuladas, porque a dança de roda, os exercícios de gerontativação, eles estimulam muito a memória, a concentração, a atenção. São iniciativas como esta que trazem fôlego a uma parcela da população que busca intensamente qualidade de vida. O Dia do Idoso nos lembra que o envelhecimento não está no estereótipo dos cabelos brancos. A Câmara de Vereadores do Rio está atenta ao tema. Várias leis foram aprovadas desde a implantação do selo de qualidade ao atendimento ao idoso ao que cria o Programa Municipal de Alfabetização Digital da Terceira Idade e o que institui a Campanha Municipal de Orientação aos Idosos contra fraudes e golpes no comércio eletrônico e na internet. Como presidente da Comissão do Idoso, eu tenho pautado todo o nosso atendimento e até mesmo as ações junto ao Ministério Público, junto à Delegacia do Idoso, trabalhando para que nós possamos dar esse atendimento ao idoso. E a Comissão do Idoso também, presencialmente, ou então por telefone, pelo 0800 22 2899, o telefone da Comissão do Idoso. O número de idosos não para de crescer. A estimativa do IBGE é de que, em 2042, as pessoas mais velhas correspondam a 25% da população do país. Copacabana é o bairro com a maior concentração de idosos. Segundo o IBGE, 30% dos moradores dessa região têm mais de 60 anos, ou seja, são mais de 40 mil pessoas. Mais do que carências estruturais, como falta de acessibilidade, é preciso pensar na saúde dos idosos, principalmente a saúde mental. Eu acho que a gente garante a qualidade de vida quando a gente começa a discutir esse assunto de forma madura desde cedo, sabe? Então, para falar do envelhecimento, a gente tem que falar do envelhecimento desde a escola, porque são hábitos, são hábitos esses que a gente fala de uma forma mais corriqueira, hábitos saudáveis envolvem atividade física, envolve alimentação saudável, mas eles que envolvem também uma infraestrutura que me permite ter tranquilidade para eu seguir as minhas escolhas, sejam elas amorosas, profissionais, projetos de vida, mas seja do acesso, acesso à saúde. A vida social para o idoso é muito importante, tira ele do isolamento e faz com que ele viva melhor. Obrigado.